Vamos falar de Araguaia agora? Ela já tá prontinha lá pra falar com a gente de Araguaia. Malas prontas também, né Larissa? Pra todo mundo pegar a estrada depois e embarcar em julho tem que ter a praia dos goianos, né? E aí todo mundo gosta de andar na canoa, que seja na moto aquática, ou jet ski, né? Ou a lancha, ou tomar um banhinho no rio. Só não pode esquecer o colete salva-vidas, né Larissa? Só que muita gente, às vezes, pega aquele emprestado, não pega o modelo correto, criança vai de boia. O que pode e o que não pode, querida? Conta pra gente qual que é a orientação dos bombeiros. Pode deixar, Manoela, vou conversar ao vivo agora com o capitão Daniel Marra, que tá aqui ao meu lado, vai falar sobre essas dicas, né? Capitão, a gente tava com a Manoela comentando no estúdio que todo mundo vai pra Araguaia ter que ficar dentro da água, né? Seja num jet ski, né? Ali brincando na água, mas existe um equipamento correto que é o colete salva-vidas, né? Por exemplo, no caso das crianças, vamos começar pelos pequenos, às vezes os pais se preocupam com boias, mas é necessário também que as crianças usem colete pra evitar se afogarem na água do rio, que a gente sabe também que é uma água traiçoeira às vezes, né? Sim, bom dia, Manoela, bom dia, Larissa, obrigado pela oportunidade de trazer o corpo de bombeiros pra dentro da TV Record nesse horário. Bom, como você falou, é muito necessário que os pais se atentem aos cuidados com os pequenos, que eles não deixem essas crianças sem supervisão dentro do rio, que mantenham sempre uma distância segura, que a gente indica que é de apenas um braço, pra que qualquer coisa que aconteça a ela seja fácil a intervenção. E recomendamos sempre o uso de colete salva-vidas, que é o cinto de segurança na água. Dentro da embarcação, é obrigatório que cada pessoa que está embarcada utilize o colete, que seja adequado à sua idade, ao seu tamanho, ao seu peso, que esse colete esteja corretamente afivelado ao seu corpo, de forma a garantir que a pessoa, caso seja imersa de forma que ela não queira, dentro do rio, por ocasião de algum acidente, alguma outra circunstância, ela esteja segura, com a cabeça fora d'água, podendo respirar. Exatamente sobre essa questão do modelo, do tamanho, por exemplo, a gente, todos os corpos são diferentes, né? Então, às vezes, o pessoal fala assim, ah, tem aqui, eu tenho a minha tia, tem a prima, mas eu vou pegar o colete ali da tia, pra colocar, às vezes não fica bem apertadinho, não fica bem seguro, e isso pode trazer um perigo na hora que a pessoa estiver ali dentro da água, né? Sim, o colete, se ele não for do tamanho adequado, né? Ele tem uma indicação de peso. Se ele estiver na faixa do peso, o colete da sua tia, que é o exemplo que você citou, ele pode ser utilizado por você sem problemas. Agora, se ele estiver acima ou abaixo, nós temos um problema. Se ele for um colete para uma pesagem acima da sua, por exemplo, na hora que você estiver no meio líquido, ele pode subir, fazendo com que sua cabeça fique submersa. Então, não vai possibilitar a sua respiração, você vai ter dificuldade. Se estiver inconsciente, é um problema muito grave. E se ele estiver com o peso inadequado, um peso menor do que a pessoa que está utilizando, ele não vai ter a flutuabilidade adequada para que a criança ou o adulto fique também acima da água. E assim, outro detalhe importante, a gente falando sobre a água de Itali, né? No Rio Araguaia, tem outros cuidados básicos, por exemplo, não ingerir bebida alcoólica, ficar dentro da água, né? Que são necessários, que podem evitar afogamentos, que também, às vezes, são altos nessa temporada do Araguaia, né? Até mesmo na questão das férias que se aproximam. Sim, nós estamos esse ano na nossa 49ª Operação Férias, que nós fazemos esse trabalho preventivo e também de atuação ao longo do Rio Araguaia, de Balneário do Estado de Goiás. E nesse período, nós aproveitamos para conscientizar também sobre o uso de bebida alcoólica e pilotar a embarcação, que é um risco muito grande. Assim como a gente não deve ingerir bebida alcoólica e dirigir, também não devemos ingerir bebida alcoólica e pilotar a embarcação, se aventurar em rios, tomar banhos em lugares, porque isso vai diminuir a sua sensibilidade quanto aos riscos que aquele ambiente te traz, trazendo uma série de consequências possivelmente indesejadas, né? E outras recomendações, aproveitando a oportunidade que nós trazemos, durante a temporada do Rio Araguaia, em que nós estaremos presentes ao longo de nove municípios do Rio Araguaia, com mais de 300 bombeiros e nossas equipes fazendo esse trabalho preventivo, busque lugares que são monitorados pelo Corpo de Bombeiros para realizar suas atividades de lazer. Esses ambientes, eles são diariamente verificados, os riscos são mitigados, de forma que todos os bombeiros demarcam os lugares adequados para banho, diminuindo assim também os riscos quanto aos bancos de areia, que são muito significativos, né? Às vezes, os pais, eles negligenciam as crianças, deixando com que elas fiquem brincando naquela superfície mais rasa, que são os bancos de areia, só que eles escondem aquelas valas de corredeiras, que de repente, se a criança perde o pé, que a gente gosta de falar esse termo, né? É, mas comumente utilizado, ela perde o pé, vai para uma vala, infelizmente, a gente tem um risco de óbito muito grande para o afogamento. Certo, muito obrigada, Capitão Marra. Então, fica as dicas do Corpo de Bombeiros, Manuela, quanto ao uso do colete de forma correta, né? Que é um cinto de segurança, como ele mesmo disse, né? Na água, e a gente precisa ficar alerta com isso, quanto a outras dicas de segurança para poder tomar aquele banho, curtir com a família, um momento de lazer que todo mundo ama na região da Araguaia. É, Larissa, é muito importante que as pessoas tenham essa consciência, né? É a mesma coisa de você entrar no carro e não colocar o cinto de segurança, você sabe do risco, né? Então, você vai para a água, às vezes você quer, né, bacana, ter a liberdade ali, se for uma área cercadinha, né, que está tudo certo ali dentro, você não vai passar daquilo, beleza. Agora, se não, tem que colocar o colete pela sua segurança, segurança das crianças principalmente, né? Mesmo que seja ali pertinho, não vai sem não, gente. Rio é traiçoeiro, tem que tomar muito cuidado. Larissa, durante o link a gente ouviu uma gritaria aí, uma movimentação atrás de você, é só um treinamento deles de rotina, né? Sim, eu vou ter que pedir para o capitão falar para a gente. Está falando sobre os gritos que a gente estava escutando aqui dos policiais, vai ter um treinamento aqui hoje, né, capitão? Isso, Manoela, pessoal do estúdio, é, a partir, daqui a pouco, né, eles estão chegando para o curso, é o curso de operação de divisas da Polícia Militar, veio fazer uma instrução na água, inclusive, e já já a Larissa vai gravar uma matéria aqui com eles, provavelmente para ver mais tarde, né, Larissa? É isso aí, muito obrigada, capitão, Manoela. Obrigada, Larissa, obrigada, capitão, pela participação aqui, a gente trazendo mais dicas de como tornar a sua viagem, a sua temporada do Araguaia, cada vez mais segura. Legenda Adriana Zanotto